Estes são os músculos chamados de manguitos rotadores. São eles o supraespinal, o infraespinal, o redondo menor e o subescapular. Sua principal função é proteger e estabilizar a articulação glenomeral ativamente. A maioria dos músculos que cruzam o ombro fornece alguma instabilidade dinâmica à articulação glenomeral. Os manguitos rotadores compensam essa frouxidão e instabilidade, pois suas inserções distais se fundem dentro da cápsula articular antes de se inserir no úmero. Ou seja, as forças produzidas não somente rodam a cabeça umeral, mas também estabilizam e a centralizam, mantendo a cabeça do úmero na cavidade glenoide. Para situar, aqui nós temos a escápula. Aqui está o úmero. Este é o supraespinal. Sua origem é na fossa supraespinal. Inserção tubérculo maior do úmero. Ação abdução do braço. Este é o infraespinal. Sua origem é na fossa infraespinal. E sua inserção tubérculo maior do úmero. Ação rotação lateral e abdução horizontal. Redondo menor. Sua origem é na margem pós-terolateral da escápula. Inserção também no tubérculo maior do úmero. Suação, rotação lateral e abdução horizontal. Numa visão anterior, nós temos o subescapular. Sua origem, fossa subescapular. Inserção tubérculo menor do úmero. Ação, rotação medial. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço.